Cozinha hidrelétrica. Hidrelétrica, beleza. Ok. Hoje, estamos no livro... Lembram que eu pedi que trouxesse matemática e português? Lembram que eu falei com vocês? Nós vamos iniciar as nossas revisões. Segunda, faremos duas revisões, português e matemática. Tragam o caderno de matemática. Lembram disso? Eu avisei na sexta-feira. Beleza. 79... 79... Tá pronta? Tá, não tá? 80? Página 79, 80. Dê uma olhadinha, por favor. A minha ainda não, tia. A minha também não. A minha também não. A minha, eu tava nessa página esperando você, eu não sei. Qual a página, tia? Página 99. Página 80. Primeiro vamos na 79. Responda as atividades a seguir, as adivinhas a seguir. Depois, copias as palavras em destaque, classificas. O que é que nasce na casca? E quanto mais cozinha, mais duro fica. O que é, gente? Ovo. Ovo. Ok, pode colocar ovo. A palavra mais, o que significa mais? Mais é o quê? Mais é o quê? Gente, eu não perguntei o contrário, não. Perguntei a palavra mais, é classificada como o quê? Menos. Menos. Adverbio de intensidade. Adverbio, classificação das palavras. Adverbio. Então, adverbio de intensidade. Adverbio de intensidade. É para escrever o que a gente está pedindo. Só a intensidade não. Mas o que é intensidade? É um adverbio de intensidade. Adverbio de intensidade. Sabe, nunca mais. Sabe, muito, mas nunca estudou. Não fala, mas diz muito. Ajuda o leitor, mas não sabe ler. Que adivinha é essa? Estou falando de quem? Leitor. Fala alto. Livro. Muito bem. Então, a primeira coisa que você respondeu, que eu adivinha, o livro. Ponto final. Agora, eu vou classificar as palavras. Escreveu muito. O que é que muito é? Adverbio de intensidade. Estamos fazendo as análises morcológicas das palavras. O que é que nunca é? Adverbio de negação. Adverbio de negação. E o que não é? Adverbio de intensidade. Então, colocou o livro. Ponto. Muito. Adverbio de intensidade. Nunca e não. Adverbio de negação. Tia, pode repetir? Tia. A charadinha aí é o livro, né? Está falando do livro. Aí, ponto final. Agora, você vai classificar as palavras. Muito. Adverbio de intensidade. Tá. Toma. Tchau. 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 Aí, nunca e não adverbes delegação. O que é a IES? Estou na B. Estou na B. Na C. O que é que quase não vemos, mas está sempre à nossa frente? Exemplo. A soma não está na sua frente. Quase você não vê, mas está sempre na sua frente. Nossa, esqueci. Está a fundo, galerinha. Galerinha, está sempre na sua frente. Olha para frente. O que está sempre na sua frente? Posso? Pode. Fala para frente. O nariz. Isso aí, o nariz. 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 Nariz pontas. O que é que sempre é? Sempre é o que, galera? Adverbo de tempo. Interessante. Atenção, a chamada Alisson Ribeiro Antonella Arthur Presente Brian Presente Davi Borges Presente Esther Ela botou presente no chat Gabriel Presente Isabela Almeida Presente Isabela Sinares João Gabriel Júlia de Bragança Júlia Sardinha Cleberson Leandro Leandro Que é Cleberson? Letícia Presente Lívia Lívia Luiz Miguel Mariana Presente Rian Sofia Teixeira Sofia da Silva Presente Tainara Presente Vinícius Presente E Yuri E Yuri Presente Alisson Bernardo Alisson Bernardo Você já leu Lívia Então o que Kelvin Fez com a bússola Do pai Quebrou Derrubando Do topo de uma árvore Então ele quebrou O que a palavra Hoje No primeiro quadrinho Está indicando Um tempo Muito bem E se ela é um tempo Ela é classificada Como o que Adverbio Então você escreveu Na linha Indica Tempo Vírgula Adverbio Aonde é isso Tia Onde que nós estamos Gabriel Está na página 79 Página 79 Número 3 Letra B Tia Pode ter Tia B Ah tá Pensei que você Deveu nascer Vírgula Adverbio Agora vocês vão Colocar aí Os adverbios Das palavras Que estão embaixo Destacadas E foram usadas No segundo quadrinho Da tirinha Pode classificar Tchau Praticou, Rian? Praticou, Rian? Praticou, Rian? Praticou, Rian? Bom, sempre é o quê? Adverbio de tempo. Se você não escrever a palavra adverbio, é porque o número 2 já está dizendo, né? Indique os adverbios. Então, é só colocar. Tempo. Em cima. Lugar. Em baixo. Lugar. Mesmo. Afirma. Ok. Página 80. Observe as capas de livro abaixo, contorne os adverbios e as locuções adverbiais. Os livros não foram sempre assim. Sempre e não. Falta pouco. Qual é a do falta pouco? Pouco. A semente que veio da África. África. Agora a gente vai classificar. Não é o quê? Negação. Então, colocou aí. Não negação na linha. Sempre. Você circulou não e sempre. Sempre é o quê? Tempo. Tempo. Pouco é o quê? Não existe de quantidade. Pouco é o quê? Incancidade. E África é o quê? Obrigada. Oi, Isabela. A tia da África é o quê mesmo? Não escutei o que você perguntou. O último é qual? Lugar. Obrigada. Reescreva as frases a seguir, trocando-a de verbo em destaque, por outro que apresente uma ideia contrária. Passa as alterações necessárias. O rio fica próximo à minha cidade natal. Como é que vai ficar? O rio fica longe à minha cidade natal? Isso aí. O rio fica longe da minha cidade natal. Esse A, você vai colocar da. está bom? Está bom? Isso aí. Isso aí. O rio fica longe da minha cidade natal. Podem fazer a B, a C e a D. Faça as alterações. É isso. No caso de A, você alterou para dar. Tá bom. O rio fica longe da minha cidade natal. Obrigado. 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 Tudo bem? Um, dois, três. Beleza. Obrigado. 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 Letra D. Nesta semana, meu computador está funcionando? Bem. Hoje eu comi com almoço. Bom dia, tia. Você já fez a chamada? Meu avô nunca pesquisa receitas culinárias na internet. Bom dia, sim. Já fiz. Já fiz, amor. Tia, eu tive um probleminha com o telefone. Mas tem problema se eu ficar na aula ou não? Não. É para ficar. Onde estamos na página... Agora vamos para a página 80 e... Dá uma olhadinha aí. Seis nós já fizemos. Sete já? Hã? 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 Oito... Oitenta e oito, oitenta e oito, oitenta e oito também? Sim. Página noventa. Página noventa, João. Depois tem que fazer as outras que nós fizemos lá, tá? Tati. Aqui. Pode fazer. Aqui. Podem fazer aí no vento, tá, galera? Obrigado. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Obrigada. Até a gente, noventa. Noventa. Ok. Obrigada. Obrigada. Complete as frases empregando o advérbio e expressa o sentido indicado entre parênteses, ok? Letra A. Talvez. Talvez nós iremos ao teatro. Letra B, advérbio de entregação. Nós não vamos para o silêncio. Advérbio de tempo, conversaríamos ela. Amanhã. Advérbio de modo, ela comemorou o gol. Silenciosamente. Advérbio de intensidade. Menos. Dormi. Menos. Muita do compromisso. Muita do compromisso. Indica o sentido dos advérbios. Letra A. Muito. Intensidade. Hoje. Tempo. Rapidamente. Demais. Pela manhã. Tempo. Tempo. Intensidade. Mudar. Mudar. Agora, nós terminamos o nosso livro de português, né? O conteúdo a gente já tinha terminado. E agora terminamos a revisão no livro. Agora vamos pegar o caderno de português, tarefa de aula. Com a revisãozinha aí também no caderno. Ô, tia, você pode repetir a número 12 da noventa? Letra B, tempo. Letra B, tempo. É a B? Não. A C. A C. E a E. Tempo, modo, intensidade e tempo de novo. Tempo, modo, intensidade e tempo. Tempo, modo, intensidade e tempo de novo. 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 Bom dia. 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 Obrigado. 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 Obrigada. 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 Então, vamos lá. Júlia, Sofia, você está no recreio? Eu pensei. Eu pensei. Obrigada. 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 Eu termino a nascer. Termina a nascer, galerinha. Pode começar a atividade. Pode começar. Obrigada. 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 Olha só. Copiar de caneta, mas a atividade é para ser feita de lápis, tá? Reescondida de lápis. Obrigado. Eu oro a copiar de caneta. Pode copiar de caneta. Já estão liberados para copiar de caneta, mas eu estou falando que tem gente que olha Aqui não é para fazer de caneta, é para fazer de lápis. A resposta é de lápis. Ô, tio, eu estou falando que você é para fazer o devetor obrigatoriamente de caneta. Não, estou acabando de falar. Você pode copiar de caneta, mas é para fazer a resposta de lápis. Eu fiz tudo de lápis e vou responder. Você não pode copiar de caneta, mas para responder tem que ser de lápis. Ah, se quiser pode responder. Copiar de caneta e responder de lápis, mas se não quiser pode copiar o devetor de lápis e responder de lápis. Sim, Gabriel, sim. Obrigada pela paciência. É isso que você falou, Gabriel. Você está falando de novo. Porque você já tinha falado, né? Quando ele está olhando aqui na sala, tem gente que copia de caneta. E aí quer responder de caneta. Não, é de lápis. Se quiser errado, tem como trocar. Mas você está passando o NIC-P, fica feio demais o caderno. Ótimo. Ô, tia. Ô, tia. Você pode ir lá no número 1, porque tem uma parte que eu não consegui confiar. Obrigada. O meu copique aqui tem muito copique aqui. Tia, pode voltar. De novo? Dois, por favor. Agora deixa a colega copiar o número 1 aí, não tem que falar nada. Tia, pode ir lá. Não copiei. Obrigada. Já copiou, Brian? O que você tinha faltado aí? Aham, já copiei já. Já, então tá. Tia, tia. 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 Júlia? Júlia não, Sofia? Júlia, eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Júlia, eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar e fazer tudo? Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, acabei já de copiar. Eu posso tirar já, já acabei já de copiar. Eu posso tirar já, acabei já de copiar. Eu posso testar já, eu posso tirar já. Obrigada. 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 Quem terminou, galerinha, pode sair, tá? Todo mundo, tia. Galera, pode sair pro recreio, tá? Aqui. Qual o humano? Meu humano. Galera, o senhor tem tudo.